Quem é o principal atacante do futebol brasileiro na atualidade? Pra você, Fred, antes da matéria. É matéria ou ilustra? É. A gente vai botar a arte. Principal hoje? Pode ter dois? Pode. Ah, eu não vou fugir do óbvio, né? Hulk, Bruno Henrique, Gabigol ali. Eu ficaria com o Bruno Henrique e o Gabigol dividido. Vamos lá, vou fazer uma pergunta diferente, vai. Quem que você colocaria pra jogar do lado do Neymar? Do lado do Neymar? Se é o Gabriel Jesus ou o Firmino mesmo? Cara, eu... E o Gabigol? Eu faria algumas experiências. Eu acho que o Gabigol é o cara... O Vampeta fala muito isso. Eu acho que o Gabigol é o cara que tem coragem na seleção brasileira pra peitar os caras lá e falar, eu quero ser maior que o Neymar. Não vai ser, mas que vai querer... Deveria fazer. É, eu acho que o Gabigol funcionaria e eu acho que tem um número de caras que não estão sendo lembrados. É inacreditável o pastor Tite com... Eu acho que eu vi no seu... Foi no seu Instagram que você falou, ah, fulano joga beisebol. Sim, é. Eu falei, o Gerson joga pingue-pongue. O Gerson joga pingue-pongue. O Antony tá jogando botchá. Botchá, o David... É inacreditável. Os caras que merecem oportunidade parecem...